E aí galera do YouTube, como estão vocês? Como estão, grisada? Feliz ano novo, primeiro vídeo de 2018 do canal E eu vou ensinar pra vocês como fazer um milkshake proteico muito foda O sabor é sensacional Se tu quer ver como é que ele é feito, não esquece de se inscrever no canal Deixar like no vídeo, comentar e segue a vinheta, é nóis Então, antes de eu pegar os ingredientes, mostrar pra vocês o que vai Isso aqui é uma bateria da câmera Que eu comprei pra ver se eu consigo fazer um vídeo sempre com a mesma câmera Sem trocar, né, botar o celular Sempre acaba a bateria da câmera e eu acabo botando o celular pra gravar Olha só, fui pra praia, ano novo E... Ah, fui shippadinho, assim, foi legal Só que o problema, que eu ando na praia Eu quero andar sem camiseta, de bermuda e chinelo na praia Ou de sunga na beira da praia Só que é tanta gente mexendo com o cara Eu não sei se acontece com vocês também É tanta gente mexendo que eu fico apavorado Eu nem sei, tipo, antes eu dava bola e nem respondia Agora, hoje, passo reto, assim, porque não dá pra aguentar Os locos são muito chatos E o pior é que não é nem mulher O pior de tudo O pior é que é os caras, os namorados que gostam de mexer, né Sempre tem aquele que diz pro namorado assim Ah, não, olha, se tu olhar tu vai ver Ou tem aquele que... que diz assim Ah, ia partir na praia, vai ajudar a carregar as coisas Ou... ou faz alguma piadinha, alguma coisa assim Mano, é muita gente E o cara não pode chegar em lugar nenhum É todo mundo olhando Parece um alien... não, se um alienígena estivesse passando na rua Eu não teria tanta gente olhando E olha que eu não tô, tô shapeado assim, né Não tô absurdamente shapeado E eu vou mostrar pra vocês Ó, tenta sentar aqui Achei que tá assim, ó A perninha tava assim, ó, na praia E foi desse jeito que eu fui Só que... A pessoa não lida bem com isso, né Então não curti muito Porque tava muito adotado de gente E... já não... já não deu muito certo Voltando ao assunto Do... do shake Do milkshake Vou pegar ali o que vocês vão precisar fazer Na verdade vai faltar um ingrediente Que eu esqueci lá na loja Que é o meu whey Mas dá pra fazer sem também Porque fica bom pra caralho Gelo... vocês vão precisar de gelo Vão precisar de... Clara líquida Ahn... E vão precisar também... Disso aqui Podia ir em zero, né Eu nem olhei os ingredientes Porque eu sei que não é zero porro nenhuma Deve ter alguma coisa de... De açúcar no cenário Uma banana E agora eu vou mudar Mano, vocês não reparem na bagunça, por favor, né Não deu tempo de lavar louça Eu tô fazendo agora Meio da noite Ah é, até tinha que falar com vocês Ando meio na correria Trabalhando um monte ainda E... Não consegui me liberar muito Pra fazer vídeos Toda semana Semana passada Falhei um pouco Mas... Essa semana já tô largando esse aqui E provavelmente vou largar um semana que vem Então... Tô tentando... Tô tentando ir aos poucos Assim, fazer Mas tá foda Tá foda Tá correria E agora todo mundo voltou do... Da praia Dessas... Dessas festas de final de ano Todo mundo quer ficar shapeado Então tem muita gente numa loja também Daí tá foda Seguinte Aqui, ó Normalmente... Normalmente eu tomo o whey de chocolate Daí eu boto junto Com o pudim Ah, fica muito bom Vou botar aqui um semelho de clara Bota a banana Não esquece Não esquece Bota assim Um pouquinho de gelo A gente saiu mais um pouquinho E agora Isso aqui Vai quando já estiver fazendo Porque senão vai... Vai ficar tudo colado Na... Na volta do... Do indicador Então vamos mexer aqui já Aí já era Tá pronto Viu que shape, porra Aí, ó Ah, nem vai dar pra ver direito Aí Vamos... O gosto disso aqui Joguei fora o negócio Mas o gosto é muito bom Ah, vocês vão se apavorar Se misturar um whey de chocolate, então Até eu tô tomando agora O whey da 3VS Que patrocina... Quem é que patrocina? Toguro? Não, acho que é o Renato Cariani Não tenho certeza Não tenho certeza Quem é que patrocina, mas... Aquele whey é muito bom Peguei um trufado Deve ter até um gostinho de rum Assim, no fundo Óbvio que não tem rum de verdade, né? Só o sabor Então é escurizado Vou tomar meu milkshake aqui E... Tenho que tomar um banho pra ir dormir Tô fedendo Vim na academia agora há pouco Fez um... Umas costas e bíceps bem pegado E... Não esqueçam Do like Mete aquele like nervoso, caralho Já sai socando o like Se inscreve no canal Deixa comentário Pode zoar pra caralho Zua mesmo Próximo vídeo Eu acho que aquele frango do Guilherme Vai aparecer também Vamos fazer um negócio Muito de zoeira Bala pra caralho E... Até o próximo É nóis Próximo vídeo 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 Tchau.